É muito comum nesse meio que a gente compartilha essas informações aí, pessoal mais da Real, Redpill, Smigtal, falar que não tem mais mulheres boas para relacionamento. E de fato, se você for olhar para um ponto de vista geral assim, a regra por assim dizer, você vê que infelizmente estamos em uma situação bem complicada no quesito relacionamentos e isso não é novidade para ninguém. Só que sim, existem certas formas de você driblar esse problema e eu gostaria de conversar um pouquinho a respeito disso com vocês hoje. Eu sou o Cliff e sejam muito bem-vindos a mais um Na Hora, o evento. Esse programa onde eu gosto de conversar sobre assuntos, assim que vem na minha cabeça, eu acho que é interessante também a gente ter essa conversa. Como eu disse, alguns inscritos estão conversando comigo recentemente, gostaria de agradecer também pelo feedback dos vídeos anteriores. E eu gostaria de ter essa conversa com vocês, estou falando muito conversa nesse podcast, a respeito dos relacionamentos em si, será que realmente é possível a gente encontrar uma boa companhia nos dias atuais? E também gostaria de conversar um pouquinho também sobre as bolhas e qual a importância que os grupos sociais têm nesse tema com respeito aos relacionamentos. Então, para a gente começar, eu gostaria de dizer que sim, eu concordo com parte da afirmação, eu concordo que a qualidade das mulheres para relacionamento caiu bastante, infelizmente vivemos em uma sociedade onde a hipergamia, sim, ela domina, porém, eu não vou dizer que é regra, afinal de contas, o fato de eu estar aqui conversando com vocês a respeito disso, já mostra que existem exceções em todos os aspectos. Geralmente as mulheres falam que é regra, que os homens realmente não querem relacionamentos, e realmente muitos homens não estão mais interessados no relacionamento de uma forma séria. Porém, existem sim aqueles homens realmente, genuinamente interessados em constituir família, porém, a gente tem um problema muito grande, que é a própria sociedade em si. A sociedade incentiva cada vez mais o comportamento promíscuo por parte das mulheres em si. Dizem que os homens já faziam isso, então agora é a vez das mulheres. Só que aí é que tal, o que acontece? Esse tipo de comportamento, ele não gera alegria e não gera satisfação para o ser humano. Muitas pessoas, quando chegam na casa dos 30, depois passam desse período aí, sentem que desperdiçaram a sua vida. E muitas das vezes é por conta de algo simples, né? Aquela velha tradição, aquele velho costume de constituir família, realmente tem um efeito muito grande em cima das pessoas. E por conta dessa propaganda, né? Que às vezes a mídia, as novelas acabam pregando, às vezes a própria internet, mídias sociais, o próprio Instagram, Facebook nem tanto, né? Mas enfim, redes sociais em si, eles têm esse efeito também de ajudarem a incentivar esse comportamento mais promíscuo por parte das mulheres. Só que é que tá. Existem formas de você driblar isso. E a forma que eu consigo enxergar que é a mais interessante, a mais inteligente, seria por meio das bolhas. O que seriam essas bolhas aí? Seriam os grupos sociais. Então, por exemplo, o grupo social ao qual eu faço parte é o grupo social religioso, né? Então, ali dentro da religião, você tem uma gama de opções que você pode desenvolver na sua própria persona, né? Então, por exemplo, você consegue desenvolver socialmente, você consegue ganhar algumas skills, se você faz algumas determinadas coisas, se você, por exemplo, é aquela pessoa que palestra dentro da religião, ou você tem algum cargo prático, às vezes você toca algum instrumento, enfim, depende muito da religião e do que você pode fazer dentro daquela religião. Você consegue se desenvolver. E com esse desenvolvimento, você acaba ganhando um certo status dentro daquela bolha. Existem outras bolhas também, né? Eu consigo imaginar, por exemplo, a bolha dos roqueiros lá, aquela galera que se junta para poder... Enfim, tem vários grupos de roqueiro também, né? Tem aqueles caras que é mais hard rock, tem aqueles caras que gostam de ouvir um pouco mais de um pós-punk, né? Então, vai aquelas baladas meio... Nostálgica, underground... Enfim, existem seus grupos, existem suas classificações, mas eu vou falar mais daquilo que eu entendo, né? Que, no caso, é o meio religioso. Muitas pessoas podem vir aqui nos comentários e dizer Cliff, você já comentou diversas vezes e eu concordo também que dentro da religião as mulheres estão se degenerando cada vez mais. Filha de pastor... Desculpa o palavreado aí, ouvinte. Dando para um fulano da rua e não sei o quê, não sei o quê. Você mesmo admitiu isso. Como é que você vira para mim agora e fala que é para mim procurar mulher dentro de bolha religiosa? Não é isso que eu estou dizendo. Vamos lá, vamos com calma. Existem, sim... Tive que dar um cortezinho aqui, ouvinte, porque acabou surgindo um imprevisto. Mas, enfim, como eu estava dizendo. Obviamente que dentro de uma religião você vai encontrar diversos tipos de pessoas. E como estamos falando de um contexto atual, a sociedade, sim, ela vem declinando. E mesmo pessoas dentro da religião apresentam características que vão de encontro com alguém que realmente quer construir uma família. Eu entendo e concordo com esse tipo de informação. Só que vamos lá. Primeiramente, se baseando apenas em que é isso emocional. Eu sei que muitos dos ouvintes, inclusive eu, sou uma pessoa muito mais racional e prefere ver as coisas de uma forma mais lógica e prática. Porém, querendo ou não, existe um peso muito grande para um relacionamento. E se tratando principalmente da mulher, é importante que a emoção faça parte do relacionamento. O amor faça parte do relacionamento. Eu sei que para alguns o amor não é o principal. Mas ele tem sim sua importância dentro do relacionamento. E eu diria até mais. Ele é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Mas, como eu não quero limitar as coisas somente ao amor, vamos aos números que a galera gosta, da parte mais prática e da parte que faz mais sentido. Você consegue entender que uma pessoa que está alinhada com você nos mesmos gostos, na mesma ideologia e no mesmo princípio, ela vai te ajudar e certamente vai ser uma forma mais prática e até mesmo mais fácil de construir um relacionamento. Porque, convenhamos, vamos dizer que eu seja de uma religião, até mesmo no meio religioso, vamos lá, vamos dizer que eu seja de uma pessoa católica e eu conheço uma mina que é, sei lá, o bandista, por exemplo. Vamos ter sim muitas desavenças. E se você soma isso, por exemplo, com algumas outras coisas, por exemplo, tem gostos musicais diferentes, tem gostos de entretenimento diferente, você gosta de esportes, ela gosta de Netflix, você gosta de alimentação saudável, ela gosta de fast food. Enfim, eu estou sendo bem exagerado aqui. Mas você entende que quanto mais os seus interesses estão desalinhados, mais difícil vai ser para que vocês consigam entrar em um consenso e construírem algo juntos. Agora, quando vocês fazem parte da mesma bolha, e por que eu estou falando da bolha especificamente? Porque a bolha é geralmente o todo. Ela, assim, uma música que vocês gostam, a música que vocês gostam em comum pesa, o videogame que vocês gostam, se vocês gostam de videogame, o entretenimento no geral, o tipo de coisa que vocês gostam de fazer, se vocês gostam disso aí, se vocês gostam de ficar em casa, tudo isso pesa. Mas o todo, eu vou diria até um propósito de vocês, aquilo que rege a pessoa, se é algo mais racional, ou se é algo mais espiritual, não, espiritualidade e racionalidade andam em mãos dadas, mas se for algo mais baseado em tátialidade, algo mais físico do que algo necessariamente espiritual, essas coisas regem muito mais as pessoas. Não são o todo, não são o principal, mas eu diria que pesa cerca de 50%. Eu vou nesse ponto aqui, eu vou exagerar mais ou menos nesse nível aqui. Então, obviamente que pessoas que se casam dentro da mesma religião estão sujeitas, sim, a divórcio, a traição, porque, infelizmente, o ser humano dá umas dessas aí, né? Só que quanto mais coisas vocês tiverem em comum, inclusive dentro da mesma bolha, é muito mais fácil de que vocês consigam construir esse relacionamento de uma forma saudável, pelo simples fato de que vocês vão estar falando a mesma língua. Então, eu consigo observar, por exemplo, pessoas dentro do meu próprio contexto que conseguiram, sim, desenvolver ótimos relacionamentos, inclusive as pessoas que eu conheço que tenham bons relacionamentos tendem a ser da mesma religião e compartilhar os mesmos interesses. Então, obviamente, nem tudo vocês vão fazer juntos, né? Existe um limite para tudo. Porque, por exemplo, vamos para as coisas mais simples. Eu conheço uma mina, a gente está conversando, a gente está se entendendo, mas eu gosto de astrologia, eu gosto de... Astrologia, não sei se é astrologia... Astronomia. Astronomia, perdão. Perdão, astronomia. Eu gosto de observar as estrelas, eu gosto de observar os planetas, eu gosto de pegar meus binóculos no final de semana e ficar olhando para o céu. Ela já não gosta disso. Ela prefere, sei lá, maratonar dorama. Paciência. Paciência. Mas isso não impede que a gente seja necessariamente... Vai conseguir um relacionamento ruim. É só uma das poucas coisas que a gente diverge. Mas num todo, num geral, somos muito parecidos. E você pode até reparar que casais que funcionam, que dão certo, geralmente conforme o tempo vai passando, existe uma certa simbiose entre eles, que eles começam a ficar muito parecidos, inclusive fisicamente. Eu conheço pessoas que assim, eu tenho engraçado, uma mina era bem... Ela era bem gordinha, assim, no relacionamento, antes de ela começar. Ela começou com um relacionamento caro, hoje em dia ela, tipo, tá bem mais magra, tipo, tá até mais bonita. Mas isso acaba acontecendo, inclusive o inverso. Então, fica ligeiro aí. Se você é gordão lanches aí, acho que é melhor você começar a puxar um treino aí pra poder aumentar as suas chances de ter um relacionamento com uma mina mais magna, se é assim o seu gosto, né? Tem cara aí que prefere mais cheinho, então tem todos os gostos aí. E se você é cristão, Deus fez o rolê todo aí pra gente escolher aí, né? Dependendo do nosso gosto. Mas, sim, eu acredito que exista uma forma de você aproximar mais, criar mais vínculos. E pra uma pessoa que não faz parte de nenhuma bolha, fica mais difícil. Quer ou não, fica mais difícil. Você não precisa nem necessariamente ser cristão, ou acreditar em Deus, mas se você faz parte de uma bolha, sei lá, uma bolha científica, por exemplo, não científica, eu costumo, eu realmente ainda reluto um pouco pra poder falar sobre que haja, sim, diferença entre a ciência e a religião. Eu acho que sim, elas podem conviver em equilíbrio, só que, né, tem pessoas e pessoas aí que vão acabar discordando de mim. Então, por exemplo, aquela galera que é mais da galera da ciência, não da galera da religião. Sim, se vocês fazem parte desse mesmo contexto e se existem as mesmas químicas, sei lá, a mina curte Big Bang Theory esse também, o lazer de vocês é, sei lá, até mesmo o rolê que eu falei aqui de astronomia, então vocês gostam de ficar olhando pra estrela, pro espaço, pegar telescópio e ir pro meio do mato. Cara, já é um, já são vínculos fortes, né, já são as mesmas convicções que vocês têm aí e certamente a tendência de você construir um relacionamento forte aumenta. Obviamente, existem os outros fatores, né, que eu costumo, que a gente costuma conversar aqui, né, então, por exemplo, com respeito a castidade, com respeito se ela realmente vai se respeitar o homem, só que eu costumo dizer que tudo na vida é uma via de mão dupla, tudo na vida é uma vida de mão dupla. Você tem a medida daquilo que você dá. Então, não adianta, eu já costumo falar, eu já costumo falar disso diversas vezes no canal, mas eu vou falar mais uma vez porque é necessário. Não adianta você querer uma menina conservadora dos anos 30, Stacyzinha, bonitona, aqui o seu vestidinho lá, aquela figura da Threadwife, se você é um largadão, um cara que não se cuida, um cara que não se dá o mesmo respeito, um cara que não tem valores tradicionais. Então, tudo isso pesa, tudo isso pesa. Você tem que ser aquilo que você quer, entende? Não adianta você exigir do outro e não dar o braço a torcer. E isso, infelizmente, é uma coisa que acaba acontecendo inclusive dentro do meio da marcha esfera. Então, galera que é e tal aí, já vi muito, cara, as mulheres são tudo degeneradas, não sei o que, não sei o que, então eu vou sair por aí e vou pagar GP e vou comprar uma doll. Mano, tu tá se ouvindo, velho? Tu realmente tá se ouvindo? O outro faz besteira e você vai desgraçar a sua vida. É isso mesmo. Cara, não é assim que as coisas funcionam. se você for viver a medida de uma tradição só pra poder ter um relacionamento, sinto muito, mas as suas intenções e o seu, a sua motivação não é genuína, cara. Você não pode fazer coisas visando apenas relacionamento, porque você vai estar se sabotando, você vai estar criando uma persona que não é você. Então, acima de relacionamento, procure ser a sua melhor versão porque é bom pra você e não bom pra construir relacionamento. Isso, infelizmente, é um problema que eu vejo dentro desse meio. Eu nem gosto muito de falar o que as pessoas têm que fazer no canal. Eu acho que é importante que haja esse diálogo, até mesmo com pessoas que discordam de mim. Pessoas que, por exemplo, são ateus. Eu já trouxe aqui no canal ateu, já trouxe aqui no canal migtal, na época que eu não concordava tanto com migtal. Então, eu acho que dá pra você dar um espaço pro outro ouvir. Só que também não adianta você ser cabeça dura pra tudo. Se você quer que uma pessoa siga determinados padrões, você precisa seguir os mesmos padrões. Não adianta, a conta não fecha. Então, é importante sim, eu diria que existe sim formas de você contornar a degeneração. É verdade que a cada dia que passa fica mais difícil de você fazer esse contorno. Talvez daqui a, sei lá, 10, 20 anos isso que eu tô falando pra vocês não sirva mais. Mas, dado em vista aquilo que eu venho observando no atual momento, eu enxergo que sim, ainda é possível você encontrar pessoas genuinamente interessadas em construir um relacionamento. Basta você estar no lugar certo e também fazer por onde. Então, era basicamente isso que eu queria conversar com vocês aqui neste podcast. Muito obrigado mais uma vez aqui os comentários de todos do vídeo anterior. Eu peço pra que vocês continuem comentando e curtindo e compartilhando cada vez mais. Obviamente, eu já falei, a chance disso aqui cair em qualquer hora dessas é muito grande. Então, vamos aproveitar esse tempo que temos juntos aqui pra conversar, pra trocar uma ideia e certamente ajudar uns aos outros a crescer. Forte abraço a todos e arrivederci.